E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área, mostrando nesse vídeo como é que você vai fazer para recuperar a Pantera em Caio Périco, ou seja, o objetivo principal mais alto do golpe de Caio Périco no GTA Online. Mas antes, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo e por favor, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais e se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, é o seguinte, muita gente está falando que está fazendo o golpe de Caio Périco e na segunda tentativa, ou quando vai fazer algumas vezes, perde a Pantera, muita gente mesmo. Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como é que você vai fazer para recuperar a Pantera, caso quem gosta já tenha a Pantera salvo e vai fazendo revezamento, passando o valor 85% do golpe de Caio Périco para o amigo. Bom, nesse caso aqui eu gravei em dois vídeos diferentes, em dias diferentes, como eu já até tinha mostrado em um vídeo aqui no canal, então eu vou utilizar um vídeo anterior também para mostrar para vocês o que eu fiz. Talvez muita gente não percebeu, mas agora vai ficar bem claro. Eu estou aqui com o meu amigo Vitinho, vou finalizar o golpe. Na hora que o meu personagem for entregar a maleta, eu vou fechar o jogo e aí eu vou voltar para o jogo e consigo repetir o golpe novamente sem fazer as preliminares. Presta atenção no momento certo que você tem que fechar. Lembrando que para o PC dá para fazer totalmente solo, já já eu mostro para vocês também para o PC. Vai dar uma cutscene no momento que você está fugindo de Caio Périco e presta atenção agora no momento certo para você fechar o jogo. Poxa Hunter, mas eu fechei no momento certo. Calma que não é isso não, tá bom? Vai aqui, entregou a maleta, fecha o jogo rapidamente, volta para o jogo. Quando você retornar para o jogo, o dinheiro está, os 85% do ganho que o seu amigo ganhou e você consegue fazer o golpe novamente. Dá uma olhadinha aí na minha mesa. Agora, conforme muita gente está falando, ao fazer algumas vezes perde a pantera. Então, se caso você perder a pantera, veja o que você vai fazer para recuperar a pantera. Num vídeo anterior eu estava mostrando como é que você faz totalmente solo no PC, que é o momento que você entrega a maleta e aí você espera a palavra concluir cair até lá embaixo. Quando a palavra concluir cair até lá embaixo é o momento que você desliga o seu roteador e vai dar falha em armazenamento e automaticamente o pessoal do PC consegue fazer o golpe novamente totalmente solo e ganha o dinheiro. No meu caso, no console, deu ruim. Quando eu voltei para o jogo, vocês vão ver que eu recebi a mensagem que o golpe foi concluído. E aí, pessoal, isso significa que você vai perder a pantera, mas nós vamos recuperar. Olha aí, golpe concluído. Não deu certo. Então, eu teria que fazer tudo de novo. Vou até receber a mensagem do Pavel. Vou acelerar o vídeo nessa parte aqui, né? Deixa a mensagem do Pavel aparecer para mostrar para vocês. Mas você nem precisa esperar a mensagem aparecer. Eu vou esperar apenas para mostrar para vocês que realmente o golpe foi concluído. Está vendo aí? Então, eu teria que fazer tudo de novo fazendo as preliminares. O que você vai fazer para recuperar a pantera e não ter que fazer as preliminares? Simplesmente você fecha o jogo. Então, quando você receber aquela mensagem que o golpe foi concluído, você já faz isso. Automaticamente fecha o jogo. Vai lá. Fechou o jogo. Ou melhor, automaticamente não. Rapidamente. Fechou o jogo. Você vai voltar para o jogo. E quando você voltar para o jogo, está lá para você a pantera de novo que você tinha perdido. Muito top, né pessoal? Então, caso você estiver fazendo um revisamento com seus amigos e porventura perder a pantera, não entre em pânico. Deu a mensagem lá que você concluiu o golpe, recebeu a mensagem do Pavel, mas na mensagem do golpe que concluiu, você já pode fechar o jogo e voltar para o jogo. Que automaticamente a pantera vai estar salva. Lembrando que esse vídeo estava mostrando que eu tinha tirado um print também do meu valor e eu não ganhei o dinheiro. Só o pessoal do PC que realmente ganha o dinheiro, tá pessoal? Vamos até o COSATICA e chegando lá no COSATICA, vocês vão ver que eu tenho a pantera, ou seja, está salvo. Por isso que eu digo, método fácil, fácil, funcionando. Aproveite. Pessoal, quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Tá aí, ó. E se você não for inscrito no canal, lembre-se, se inscreve aí, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Recuperei a pantera. Um grande abraço para vocês.